Com este livro você vai aprender tudo sobre arte, desde as pinturas pré-históricas até as obras contemporâneas. Além de conhecer os detalhes das pinturas obrigadas no Museu The National de Londres, um dos mais importantes do mundo. Descubra o impacto histórico e cultural de cada peça. Leia a biografia dos principais gênios da arte e saiba o porquê movimentos artísticos podem retratar e revolucionar uma era. Tudo isso em um só livro, uma obra-prima para todos apreciarem.